Novidade no programa do Faustão, quem acompanhou nesse domingo notou muitas mudanças e é pra falar a respeito dessas mudanças que a gente faz esse programa mas antes da gente dar detalhes a respeito disso tudo, eu tenho que lembrar, né? Prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado aqui no TV News no ar se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil se inscrever basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se ativar corretamente o sininho para receber as nossas notificações e claro, dá o joinha, clica no ok, isso ajuda e muito a gente quem acompanha o quadro Danças dos Famosos, que é um dos principais, né? dentro do Domingão do Faustão, notou uma novidade? isso porque o Faustão literalmente desmascarou os participantes do reality show mas isso tem que ter um motivo, a audiência do Faustão desde que ele voltou a ser inédito, ela tem caído, ela tem caído bastante e o público estaria rejeitando o fato dos participantes aparecerem nesse reality show que é o Dança dos Famosos, de máscara inclusive, a primeira edição do programa que teve as mulheres com máscara foi vítima de memes na internet, muita gente fez críticas pesadas hoje, o Faustão, ele alegou que o programa está tomando todas as providências todos os cuidados para que sejam mantidos, né? sejam mantidos os participantes sem o uso de máscara no entanto, nos ensaios, os participantes, eles são obrigados a utilizarem máscara mas no programa, como você vê aí agora, a foto da Luísa Posse e do seu professor eles podem fazer essa dança sem o uso de máscara é claro que essa mudança virou manchete tem aqui, ó, Dança dos Famosos Surpreende com Artistas Sem Máscaras e também com Kleber Machado essa é uma matéria publicada agora há pouco pelo portal de notícias UOL e por que que surpreendeu também a posição do comentarista e também narrador Kleber Machado? tudo por que, gente, ele não saiu dando 10 para todo mundo, não ele chegou a dar 9.7 para alguns participantes, para alguma das mulheres ele não teve nenhuma dó aí das pessoas que estavam fazendo a dança é muito comum que os famosos vão aí, né, no programa e deem notas tudo 10, 10 e 10 mas com o Kleber não teve isso só que, claro, isso acaba causando um certo incômodo nos participantes eu quero saber de você que assiste aqui ao TV News o que que você achou dessa justificativa do programa em tirar as máscaras dos participantes eles dizem que vão fazer um teste no dia, né, no dia que está sendo gravado a dança dos famosos está sendo feito também um teste para coronavírus para ver se nenhum participante está ou não com a doença e se tiver, esse participante acaba indo para repescar eu quero saber de você, se você foi a favor dessa mudança comenta aí, dá o seu pitaco, o seu comentário porque ele é muito importante eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges e te encontro na nossa próxima conexão até lá, tchau, tchau